O mundo gira e com ele giramos, mas já há muito tempo nós humanos não respeitamos esse girar do mundo, nos apartamos do ritmo desse girar do mundo, da natureza que de tudo nos provê, de tudo nos dá, por ganância, nos perdemos do ritmo do planeta e do cosmos, nos tornamos como cegos de alma, correndo, nos anulando para acúmulo de alguns, poucos, muito poucos, e exploração de muitos e muitos. Aí vem um bichinho, um ser microscópico e faz tudo parar. E apesar da dor que causa, nos faz refletir, nos faz pensar, para onde corremos, para que corremos? Esse modo de viver só nos afasta do ser, do que importa, viver, amar, compartilhar. E aí? E aí? E aí?